Vou passar aí uma palavra para o prefeito José Bonifácio. Olha, eu juro mesmo que não vou falar muito não, é verdade. Sabe por quê? Já foi dito tudo aqui pela família do Telmo, por Lalaí, por Marquinhos. Daqui a pouco a gente vai ouvir Lidinho, mas primeiro nós vamos mostrar como é que ele estava. Tinha cabelo naquela época, não tinha nada. Gente querida, só para agradecer a todos, só para agradecer a todos, a gente aqui está apenas, eu não fiz nada. A gente apenas está juntando, reconhecendo, relembrando momentos importantes da história e da vida da cidade. Isso não se apaga, você pode querer botar a borracha, não vai apagar a história de Anaí, a história de Marquinhos, a história de Vitinho, a história de Telmo, não vai. Então aqui, esse espaço, o nome diz, é Praça da Cidadania, Joel Silva da Rocha. Então é o lugar da gente exercer a cidadania. É o lugar da gente, do encontro, é o lugar do encontro. A gente está nos encontrando três, três ex-prefeitos, que eu também já fui, estou agora, mas já fui ex-prefeito. Estamos nos encontrando, harmonicamente. Esse ano vai ser um ano muito difícil, eu estou falando isso em todos os lugares. Perdoa mudar completamente de assunto. Agora, nós vamos ter eleição de presidente, há três anos atrás, este país ficou dividido pelo ódio, pelo fanatismo. Famílias se dividiram. Até hoje, eu conheço irmãos que não se relacionam, não se falam por conta da disputa, do acerramento do fanatismo, do ódio. A gente não pode dar esse exemplo nesta cidade. Cada um tem o direito de fazer a sua escolha. Ela é candidata a deputado federal, chega a candidata a deputado estadual. Ou eu tenho o meu candidato a presidente da república, todo mundo sabe, já trabalhei para Ciro Gomes. Mas eu vou deixar de me relacionar, ou de tratar bem, a quem vai votar em outro candidato? Não, eu respeito. Posso, no máximo, tentar convencer o eleitor a votar no meu. O meu é melhor, olha, o meu é assim, o meu é assim. Mas a gente não pode criar e repetir o que aconteceu há três anos atrás, no Brasil inteiro. E nesta nossa cidade, eu acho que a gente tem que ir. Acima de tudo, o que é a democracia? A democracia não é votar. A democracia é você divergir e respeitar aquele que pensa diferente de você. Então é essa contribuição, essa pequena contribuição que eu quero dar com essa minha passagem desses próximos três anos e dez meses. Não é, dez meses, onze meses, nem onze meses, nem dez anos e poucos dias de fato. Agradecer muito a você, Marquinhos, agradecer a você, Laí, agradecer a todos vocês. Vitinho, vamos parar de falação agora. Todo mundo que... Tem gente dizendo assim, esse cara não para de falar não, tira logo, nós queremos ver Vitinho. Então é isso que vai acontecer. Como é que é? Você que dá a ordem aí. Isso, eu vou ordenar aqui, só um minutinho. Antes eu vou ler um parágrafo a respeito do Vitor Ribas. Quem é Vitor Ribas? Quando se comemorava a tempestade brasileira que inundou o circuito mundial com os campeões Adriano de Souza, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, entre outros talentos, não se pode esquecer da chuva forte que rolava no circuito mundial já nos anos 90. E Vitor Ribas fez bonito nesta época. Vitinho, como é chamado, foi o brasileiro que chegou mais perto do título mundial antes da conquista de Gabriel Medina em 2014. Em 1999, Vitor Ribas conseguiu fechar a temporada em terceiro lugar. Eram as nuvens que já anunciavam o nascimento da tempestade brasileira. Ao todo, foram 13 anos na elite do surfe mundial, quando o vento ainda não soprava muito a favor dos brasileiros. Era difícil, né, Vitinho? Nessa época, Vitinho abriu as portas do surfe brasileiro, representando a nossa cidade. É por isso que essa estátua foi construída. Em 2003, em reconhecimento aos seus feitos, de hoje, ela está junto ao equipamento do espaço cultural do surfe para relembrar isso tudo. Então, convido o prefeito José Bonifácio, junto com Vitor Ribas, para revelar como ficou a estátua restaurada. Aplausos 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 Aplausos